É, nesse momento em que se fala tanto de sustentabilidade, o governo do estado aqui em diálogo, em debate na COP26, nós não poderíamos, nesse momento, de estar enaltecendo e valorizando a questão da sustentabilidade. Então, uma lei que já existia, que retirava as sacolas plásticas de circulação e garantindo a retirada para dar maior sustentabilidade. Nós acrescentamos um dispositivo e foi aprovado nessa casa de lei, que é a casa do povo, é a casa que garante o direito do povo e aqui o direito do consumidor. Então, a gente acrescentou um dispositivo que obriga as instituições, os supermercados, as instituições comerciais, de garantir, de dar a sacola biodegradável ou também estar adquirindo esse material das cooperativas que hoje já fazem um trabalho na questão da sustentabilidade. Então, a nossa intenção com este projeto, que foi aprovado por unanimidade nessa casa, é justamente isso. Garantir também ao consumidor, nesse momento de tamanha dificuldade, de pós-pandemia, um momento em que a gente sabe que muitas pessoas estão desempregadas, ou seja, o produto encarece. Na medida que ele vai ao supermercado, ainda tem que pagar por uma sacola descartável.